O trabalho mais efetivo que nós podemos fazer é o trabalho de irradiar a energia do nosso próprio eu interno. Esse é o trabalho mais efetivo. Nós estamos sempre buscando esse eu interno, estamos sempre olhando para dentro, estamos sempre enfocando a nossa realidade interna, não só para questões nossas, pessoais, de evolução. Mas porque se nós formos entrando em contato com aquele nosso núcleo interno, nós seremos um daqueles que estarão irradiando uma energia muito necessária para estes tempos. De forma que o trabalho hoje mais essencial é o trabalho de radiação, porque o trabalho de radiação não envolve o mental das pessoas. Então você falar com uma pessoa, você explicar para uma pessoa, você fazer um trabalho que a pessoa veja que você está fazendo, isto tudo pode dificultar. Por causa das forças involutivas que estão controlando muitas mentes, muitos corpos astrais e físicos também, então essas forças sempre operam resistências. E você tem que despender energia com isso. Se o seu trabalho é irradiação, você não perde tempo algum, não perde energia alguma, ninguém nota sua presença, ninguém te dificulta. Então o trabalho de radiação hoje é realmente o mais efetivo, porque mesmo aquele que está em contradição...